Qualquer bondes que vai pra cima, que pega as águas dos caras e brinca Anjo como hype de rapina, é o bonde da perninha fina Só moleque brabo na finta, soltando nitro na canelinha Mas pra pinta que eu acho que assassina, peita a galera uma galinha Vem, segura o vini sim, liso como o bonde, lenizine Vai pra cima e dá olho sem fim, quem tem pelinha é canarim Tem que aturar o de bala, que é artilheiro, é só chamar o cara Vai ser só o limãozinha na cara, o menor joga de traje de gala O Bernardo Silva é um mestre, lixo tipo sabonete Coloca a turma na papete, e acelera sem capacete Oba meiang é caca e memo, matador tipo veneno Pois na frente é GG o cara, corre mais que o vento Qualquer bondes que vai pra cima, que pega as águas dos caras e brinca Anjo como hype de rapina, é o bonde da perninha fina Só moleque brabo na finta, soltando nitro na canelinha O que você vai querer, gol ou passe, escolhe a E De Maria tem pro C.O. e é de sobra Como de Bra uma Rê, saga perde a lucidez e nem vê Ai cadê ó, cadê a bola? João Félix é o cria, o prodígio da terrinha Monstro em corpo de crencinha ou de escola Hum, claro que vai ter Neymar O bonde é o de bristar É viciado em dar aula de bola Hum, o Vard é mais gris pra danar Mas pesa demais pra guardar É um mágico louco a tirar o da cartola Em meio de um gigante corpulento Eles são grandão de Wayne Miller É grande no talent Qualquer bonde que vai pra cima, que pega as águas dos caras e brinca Anjo como hype de rapina, é o bonde da perninha fina Só moleque brabo na finta, soltando nitro na canelinha Mas pra pinta é que nós cacassina, eita a galera uma galinha Mas pra pinta é que nós cacassina, eita a galera uma galinha